Hello! Bom dia, bom dia! Olha o que tem para o almoço hoje Uma sopa maravilhosa de Como que fala em português? Meu Deus, é... Ervilhas amarelas Que tem a verde e amarela Eu fiz dois pacotinhos Que dá meio quilo E aqui vai, olha Você lava a ervilha Lava, coloca na panela Eu uso essa panela elétrica Mas pode ser numa panela comum Ou tem gente que faz na panela de pressão, né? Você põe os dois pacotinhos Meio quilo E... Dois a três litros de água Aí você coloca Lava ela, claro Aí coloca Sal, pimenta do reino, louro Eu coloquei muito cheirinho verde E linguiça calabresa E também cortei umas cenouras Duas cenouras E coloquei E põe tudo para cozinhar É rapidinho, ela está pronta Nessa panela que não é a pressão Ela demorou uma hora Tá aqui, ó Já está pronta Maravilhosa Fica um caldo muito bom Aí você põe um pouquinho de azeite de oliva Depois que ela estiver pronta Só para dar um gostinho, né? Maravilhoso E... Eu estou colocando a minha agora Só um pouco E serve Pode servir com arroz Com torrada Com... Com pãozinho Ó Ela fica bem líquida É ótima Para fazer digestão É isso aí, gente Um beijo no coração de vocês Não se esqueçam de se inscrever No meu canal E deixar o seu like Eu também estou fazendo o Reels E... O Youtube Ok? Beijo no coração de vocês Sal, pimenta do reino A gosto Cheiro verde A gosto Cenoura A gosto Ok? Beijo no coração Até o próximo vídeo